Nos últimos dias do ano, fogos de artifício são muito comuns, né? Mas bom senso e cuidado são fundamentais na hora de mexer com esse tipo de produto. Perigoso. Olha só. Final do ano chegou e muita gente espera essa época para soltar fogos de artifício. Mas é preciso ter muito cuidado, hein? A recomendação que a gente dá é que as pessoas comprem em casas especializadas que têm procedência da mercadoria, que sigam as explicações do vendedor e que sigam também as explicações que existem nas embalagens dos produtos e que não façam uso de fogos com o uso de bebida alcoólica, não soltem em lugares apertados, que escolhem bem os seus lugares para soltar. Um ditado antigo fala que quem brinca com fogo pode se queimar. Então não adianta ler todo o manual, mas tomar todas antes de soltar os fogos. É comum que nessa época, quando se faz o uso dos fogos de artifício, as pessoas ingerem bebidas alcoólicas, tem a sua capacidade de percepção um pouco reduzida. E por esse motivo, é mais um fator que pode contribuir para causar acidentes. A recomendação é que se fez o uso de bebida alcoólica, não utilize fogos de artifício, deixe para uma outra pessoa que não fez o uso de bebida alcoólica. O local onde os fogos de artifício vão ser usados também precisa ser bem escolhido. Se esse foguete vem a atingir alguém, ou se causa um incêndio florestal, que de fato acontece, isso sim, a pessoa pode ser responsabilizada e responder até criminalmente por esses atos. Os artefatos precisam ficar guardados em locais longe de fogo, fiação e fontes de calor. E claro, bom senso é fundamental. E realmente, quando você tem um vizinho que é autista, evita soltar. Quando você tem um vizinho acamado, uma criança, evita soltar. E se for soltar, entre em contato com a pessoa, avise com antecedência, para que ele se organize, para que ele possa se antever a essa situação. Como cachorrinhos são mais sensíveis a barulho, a veterinária Nicole de Gasper é contra os fogos de artifício. Eu sei que é uma questão cultural, né? E tudo que envolve a cultura é complicado de a gente dar uma opinião assim. Mas a minha opinião como veterinária é que a gente deveria não soltar mais fogos. Porque os malefícios, eles se sobrepõem aos benefícios, né? Que seria o entretenimento. Então tem muitas pessoas que acabam sofrendo além dos animais, né? Mas a especialista acredita que algumas alternativas sejam possíveis. Eu considero importante, sim, ter bom senso, né? Por parte das pessoas que soltam os fogos. Mas eu sei que na prática a gente não vê muito isso, né? As pessoas tendo esse cuidado de perguntar para os vizinhos, né? De perguntar para os parentes, enfim, quem realmente gosta dessa prática de soltar os fogos. Então seria muito legal essa atitude, né? Por parte de quem solta. Mas eu não sei se na prática isso realmente acontece, né? Quando o assunto são os humanos, seguir todas as orientações do produto é fundamental. Para soltar fogos, quanto mais longe você soltar do público, mais bonito fica. Porque a pessoa consegue observar o efeito dos fogos no horizonte. No entanto, se colocar muito próximo, além de estar expondo as pessoas ao risco, a pessoa vai estar tendo que olhar muito para cima para ver o efeito. Então a melhor maneira é sempre a distância. Após acender um rojão na mão, Maurício perdeu um dedo na Copa do Mundo de 1998. Inventei de pegar um rojão e riscar para estourar, assim, de bobeira, do nada. Na hora que eu risquei, já explodiu a mão. Aí eu olhei para a minha mão, já vi que tinha perdido uma ponta do dedo. Já abri vários outros dedos, aí achei que, bom, a mão não vou perder, mas um dedo já tinha certeza que eu tinha perdido. Depois do trauma, fica o alerta. Sempre quando tem um assunto de fogos de artifício, eu mostro a minha mão e falo, ó, isso aqui é perigoso, isso aqui eu tive sorte ainda, tem pessoas que já perderam a mão. Apesar de exigir muitos cuidados e soltar fogos de artifício, não é ilegal. Os fogos de artifício, eles não são proibidos, né? Porém, deve-se seguir essas recomendações para evitar esses possíveis problemas, né? Esses possíveis acidentes. E para os pets não sofrerem, tem algumas dicas. Preparar o ambiente, deixar o ambiente com menos estímulo sonoro, menos estímulo de luz, né? Deixar o ambiente mais acolhedor, mais calmo. Colocar uma música, uma frequência sonora que deixe os animais mais relaxados, né? Não colocar música alta, porque às vezes tem alguns tutores que acham que colocando uma música alta vai abafar, né, o som dos fogos e isso não adianta muito. Seria legal buscar frequências sonoras que deixem o ambiente mais acolhedor, né? O ambiente mais tranquilo. Cachorrinhos mais agitados, que ficam muito incomodados com o barulho, podem ser tratados de outra forma. Eu recomendo que esses tutores busquem atendimento veterinário antes da virada, né? Se programem. Por quê? A gente tem algumas medicações que podem deixar os animais mais tranquilos, né? E essa é a indicação. Buscar atendimento veterinário para a gente avaliar a necessidade de cada bichinho e passar as medicações corretas, né? Todo mundo quer aproveitar a virada e começar bem o ano novo. Então vamos ter cuidado e muito respeito. É, tem que ir com cautela mesmo, porque como a gente viu na reportagem, pode de fato ter consequências bem graves. Tanto para quem se aventura aí a soltar foguete e tudo mais, quanto para os nossos animais domésticos que acabam ficando estressados com o barulho, né? A gente já sabe que isso não faz bem para eles, então todo cuidado é pouco. É, e é tão bonito de ver, né? Mas tem que ser feito da maneira correta, para que dê tudo certo. Aí a festa continua. É, e aí a festa continua.